Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje é sexta-feira, sexta-feira é dia de O Maestro Explica Grandes Obras. É uma lista aqui no canal do ECAI, você pode procurar pela Sonata ao Luar, pela Sinfonia número 9 do Beethoven, pelo Requiem do Mozart, por Carmina Burana, pelas Quatro Estações do Vivaldi e muitas outras peças que eu já expliquei e que você pode sempre procurar uma peça nova às sextas-feiras. Cada dia da semana o canal do ECAI tem uma novidade e às sextas-feiras eu explico uma peça, uma obra-prima, que eu considero uma obra-prima, e aí a gente... é isso. Lembrando que esse canal é para o não músico, ok? Então assim, eu tento fazer de um jeito que a pessoa que nunca estudou música na vida possa ter um primeiro contato com essas obras-primas. Esse é o meu maior objetivo, ok? Lembrando também que esse canal é gratuito e isso só é possível porque muitas pessoas são generosíssimas e vão até ECAI.com.br e contribuem com um cafezinho, dois cafezinhos, muitos cafezinhos. Então se você quer continuar a ver esse canal funcionando e principalmente ajudar neste momento tão duro da pandemia, vários profissionais que estão trabalhando aqui, você pode ir a www.ecai.com.br e contribuir com o que você puder, ok? Obrigadíssimo! Então, hoje nós vamos falar sobre o Elias do Mendelssohn. Não confundir com o Messias do Handel, que é também um oratório, mas não é disso que nós vamos falar hoje. Na verdade eu vou contar um segredo, eu vou falar sobre o Messias na semana que vem, sexta que vem. Então se você gostou dessa aula, volta na sexta que vem que eu vou falar sobre o Messias do Handel, ok? Vamos começar com um pequeno background sobre Mendelssohn, que é um personagem muito interessante, muito interessante. Nós, o pessoal que curte música clássica, geralmente gosta das historinhas, das fofocas. E Mendelssohn é um personagem bem interessante. Ele não teve uma vida trágica, como teve Beethoven, que ficou surdo, ou Schubert, que teve sífilis. Na verdade ele teve uma vida curta, mas é interessante. Mendelssohn nasceu em 1809, coincidentemente o ano em que Haydn morreu. Não é Handel, é Haydn que escreveu a criação. Por que eu estou citando isso? Porque ambos, Mendelssohn e Haydn, fizeram sucesso na Inglaterra com oratórios. Hum, interessante, interessante. Então, Mendelssohn nasce em 1809 e morreu em 1847, portanto, apenas aos 38 anos de idade. É um personagem muito interessante da história da música. Ele é um compositor do princípio do período romântico, ok? Da primeira metade, ele vai coincidir aí com a vida de Rossini, vai coincidir com o Beethoven. É bem interessante, bem interessante. Um pouco depois de Beethoven também, ok? Já, assim, bem já no período romântico, as óperas de Donizetti. É bem essa fase, ok? Uma das coisas que... Mendelssohn era compositor, organista, pianista e regente. O cara sabia demais. É uma espécie de menino prodígio como Mozart. E muitas pessoas comparavam os dois nesse sentido, de menino prodígio. Mendelssohn teve um azar e uma sorte. Não sei se é bem azar, não sei se é bem sorte, mas eu vou dizer aqui, vocês decidam se é azar ou sorte. Mendelssohn nasceu numa família muito rica, muito. Então, assim, pense num músico que não teve problema de dinheiro, foi Mendelssohn. O pai dele deu uma orquestra pra ele quando ele era moleque. Então, assim, ele fazia o que ele queria, do jeito que ele queria, dinheiro nunca foi problema. O que, evidentemente, na vida dos músicos, é uma coisa muito rara, né? Você vê sempre o músico suando pra fazer as coisas. Então, o Mendelssohn, muito cedo, começou a escrever música porque ele tinha uma orquestra pra tocar. Ele aprendeu regendo, fazendo. É impressionante, é muito sortudo. Agora, olha que interessante, ele nasceu numa família judia, ou pelo menos numa família ex-judia. Uma família de banqueiros que financiou, a família financiou fácil a vida dele, mas é uma família, olha que interessante, que teve a ver com o financiamento da campanha anti-Napoleão. Lembra que Napoleão aí, que tem até a ver com a vinda da família real pro Brasil. A família real veio pro Brasil em 1808. Por quê? Porque Napoleão instituiu um negócio que chamava o bloqueio continental contra a Inglaterra, né? E o coitado de Portugal ficou ali, bem ali, na frente da Inglaterra. Ô Inglaterra, tudo bem? O que era o bloqueio continental? Napoleão proibiu a Inglaterra de fazer comércio com a Europa continental, né? Porque a Inglaterra, evidentemente, é uma ilha, né? Então, Napoleão queria asfixiar a Inglaterra comercialmente. Só que Portugal era seu primeiro parceiro da Inglaterra porque tava ali. Então, a família real fugiu. O que que isso tem a ver com Mendelssohn? Meu Deus do céu! Lá na Alemanha, Hamburgo, ok? Que era uma cidade independente na época que Mendelssohn nasceu. O que que isso tem a ver? A família do Mendelssohn foi uma das famílias, um dos bancos que financiou essa guerra contra Napoleão. No sentido assim, vamos segurar a onda aqui, Europa, que a gente dá conta enquanto esse do... A gente é que vai asfixiar... A gente é que vai asfixiar esse doido napoleônico. Não é o Napoleão que vai asfixiar a Inglaterra. Então, a família do Mendelssohn, inclusive, teve que, em certo momento, fugir de Hamburgo pra Berlim por causa de medo de ter represálias de Napoleão. Então, assim, é um pouquinho de história. Por que que isso é importante? Porque eles eram judeus, mas não tropo. Eles deixaram de ser judeus. Eles renunciaram à fé judaica. Mendelssohn se tornou luterano. E isso é importante, porque tem a ver com todo esse momento europeu. Havia um antissemitismo muito grande na Europa, que a gente conhece a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando em 1808, quando o Mendelssohn nasceu, mas houve muito antissemitismo em cima do Mendelssohn. Wagner escreveu muita coisa ruim sobre o Mendelssohn. Wagner é um músico maravilhoso, mas uma pessoa péssima. Os dois eram contemporâneos e, assim, havia realmente animosidade entre os dois. Então, e Wagner falava que os judeus eram, assim, um cocô. Então, assim, realmente é um ser humano catastrófico. Isso é interessante também, porque Mendelssohn tem uma quinta sinfonia, a sinfonia número cinco do Mendelssohn, é chamada da Sinfonia da Reforma, em que ele usa... O que é a Reforma, gente? É lá Martinho Lutero, né? Eu já falei que o Mendelssohn era luterano. E Lutero que cindiu com a Igreja Católica e criou a Reforma. Quer dizer, é uma igreja nova, uma igreja reformada. Lá, 1500 e bolinha. E parte do que Lutero criou foram vários hinos de igreja, várias músicas para a igreja, entre elas, Castelo Forte, que em português é Castelo Forte. Mendelssohn usa exatamente esse tema na Sinfonia da Reforma, no último movimento. Faz uma fuga maravilhosa. É lindo, é lindo de morrer. Mendelssohn realmente é... Eu sou fã de Mendelssohn. Eu acho muito legal o Mendelssohn. Mas eu falei que Mendelssohn era um garoto prodígio e ele compõe muito cedo, acho que aos 14 ou 15 anos, ele escreveu a abertura de Sonhos de uma Noite de Verão. Ele gostava de Shakespeare, um garoto muito educado. Shakespeare era lá na Renascença versus Barroco, lá atrás. Mas então ele leu Sonhos de uma Noite de Verão e falou, vou escrever música para essa peça. E tinha assim uns 15 anos quando escreveu, gente. 15 anos, dá vontade de matar, sim, né? Mas ele já morreu. Uma das coisas mais importantes de Mendelssohn é que ele é responsável por trazer de volta a baila, por jogar luz na obra de Johann Sebastian Bach, outro luterano, que havia caído no esquecimento. Bach morreu em 1750. Mendelssohn nasceu em 1809, portanto, 59 anos depois da morte de Bach. Então, lembra que nessa época não tinha gravação, né? Ah, vamos botar aqui para tocar uma cantata do Bach. Não tinha isso. Geralmente, a música de um compositor morria com ele. Eram exceções aqueles compositores que tinham sua música venerada após a morte. Havia, claro que havia. Mas eram pouquíssimos. E Bach caiu no esquecimento. Caiu no esquecimento, assim. Não era a festa que é hoje. Mas Mendelssohn trouxe Bach de volta, ok? Tem uma lenda, uma mentira lascada, dizendo que Mendelssohn foi no açougue e achou uma partitura. Assim, era a partitura do Bach. Mentira, gente. Pelo amor de Deus. Não é nesse nível, não. Mas o que Mendelssohn fez foi... Ele fez uma performance da Paixão Segundo São Mateus do Bach, que é uma peça absolutamente maravilhosa. Um dia eu vou falar sobre ela. É uma peça complexa. É uma peça difícil. Quase três horas de duração. Eu já regi. É muito difícil. É um negócio difícil. Complexo mesmo. Mendelssohn tinha 20 anos, 20, quando regeu isso, e trouxe Bach, Johann Sebastian Bach, de volta à Ribalta. Então, pode-se dizer que Mendelssohn é um dos responsáveis por Bach estar em volta até hoje, ok? Porque a pesquisa começou a partir daí. Bach não era essa Coca-Cola toda, ok? Mendelssohn gostava muito do barroco. Lembra que, entre... Mendelssohn é um compositor de qual período? Século XIX. Portanto, período romântico. Entre o romântico e o barroco, lá atrás, barroco é Bach, Vivaldi, essas coisas, tinha o período clássico. O barroco guarda algumas similaridades com o romântico. O barroco é um período cheio de emoção. Pensa em Vivaldi, pensa na tempestade, pensa em Johann Sebastian Bach mesmo. O próprio Handel, o Messias, é um negócio cheio de emoção. O barroco adora emoção. O clássico é elegante e simples. O período romântico vai buscar inspiração lá no barroco, que é o que Mendelssohn faz. Mendelssohn, então, ele faz o Messias de Handel, faz assim, ele rege o Messias de Handel, aí faz com mil pessoas e tal. O Messias era um coro pequenininho, porque é do barroco, uma orquestra pequenininha. Mas Mendelssohn quer fazer grandão, fazer grandão. Então, assim, Mendelssohn é um sujeito criativo, rico, feliz, que morreu de trabalhar demais. Você acredita? Aos 38 anos de idade, essa é uma das razões porque eu mudei um pouco a minha vida. É claro, eu não quero me comparar, não me comparando, mas me comparando a Mozart, Mendelssohn. São jovens que morreram aos 30, Mozart aos 36, Hendel aos 38, de excesso de trabalho. Assim, o Mendelssohn nem precisava da grana, mas ele precisava se impor, ele queria se colocar no mercado, ele queria ser reconhecido, e é difícil. Você querer ser reconhecido é o maior erro que um compositor, que um músico faz. Você tem que pensar em ser feliz. É difícil, é muito difícil, mas o músico geralmente pensa em ser reconhecido. Ele quer que os colegas digam que ele é bom. Gente, isso não vai acontecer nunca, não vai. A gente olha lá para o Pavarotti, Domingo e Carreira, são três tenores maravilhosos. A gente diz assim, ah, eu gosto do Pavarotti, não gosto do Domingo, não gosto do... Como assim, não gosto? São os melhores tenores do mundo, você vai e não gosta, não tem isso. Mas música é assim, né? E o Mendelssohn, então, morreu de excesso de trabalho. É isso, esse é um pouquinho sobre o Mendelssohn. Vamos falar agora sobre o Elias. Vale a pena dar uma olhada no Mendelssohn. Eu vou fazer uma aula inteirinha sobre ele em breve, daqui a algumas semanas, ok? Especificamente sobre o Elias. Quem é Elias, gente? Que história é essa? Elias é um profeta na Bíblia, no Antigo Testamento. Eu não sou especialista em Bíblia, mas eu trabalhei numa igreja metodista por dez anos na minha vida. E eu digo que Deus é muito bem-humorado porque me deu emprego numa igreja. Porque eu nunca fui à igreja na minha vida, mas eu sempre fui muito religioso à minha maneira. E dentro dessa igreja eu aprendi muitas coisas que eu não sabia. Então eu fiz estudo bíblico, fiz todo esse tipo de coisa que foi muito importante para mim, especialmente pela parte histórica. Então Elias é um profeta presente no cristianismo, no judaísmo, no Islã. Então assim, ele tá lá, é um hot guy, é um cara quente, assim, ele tá em tudo que é lugar. Inclusive no cristianismo existe uma história de que alguns achavam que ele, o Elias, era o Messias. Achavam que ele era Cristo, no sentido assim, ah, ele é que é o Salvador. Porque ele fazia milagres, ele tinha conversas com Deus e ele não morreu. Ele foi içado por Deus aos céus numa carruagem de fogo. Lembra aquele filme Carruagens de Fogo? É uma alusão a isso, ok? Então é muito interessante a história do Elias. Vale a pena você dar uma olhadinha. Pelo menos vai lá na Wikipédia, assim, quem é Elias, gente? Quem é esse negócio, né? O que é isso aqui que tá acontecendo? E o oratório Elias foca especialmente em dois ou três episódios da vida do Elias, ou episódios míticos da vida do Elias, que são simbólicos e fortíssimos nessa categorização dele como profeta, como milagroso, como salvador e tal, essa coisa toda, ok? O oratório, ele... Ah, sim, o que é um oratório? Eu digo que é um oratório, eu vou falar assim, oratório foca no... Mas o que é um oratório? Oratório, bem simples, é o seguinte. É uma ópera sem as roupinhas, sem o cenário, onde tradicionalmente os cantores seguram um livrinho. Isso é do protocolo do oratório. Os cantores cantam com a partitura na mão. Ópera tem que ser tudo de cor. O oratório é com a partitura na mão. Os solistas não interagem. Então, se o sujeito fala assim, ah, eu sou o Jesus, ele não tá falando com Maria, ele não tá falando com Judas, não. Ele olha pra plateia, eles não interagem. Por que isso? Um asterisco aqui. O Papa, lá atrás, no barroco, o Papa não gostava de ópera. O Papa não gostava de um monte de coisa, né? Mas não gostava de ópera. Então, assim, não pode ópera que é cor do capeta. Aí os compositores falam assim, seu Papa, e se a gente fizer umas óperas que são sobre coisas de igreja, a gente faz na igreja, a gente faz sem as roupinhas, sem cenário, sem essa porcaria toda, né? A gente faz um negócio bem... E a gente fala sobre Jesus, por exemplo. Ou Elias, o que o senhor acha? Ah, aí eu gostei. Então, assim nasceu o oratório, ok? O oratório é uma peça eclesiástica. É uma ópera sem cena, com motivos eclesiásticos, ok? É isso. Então, o Elias é um oratório em dois atos, ou em duas partes, em que ele usa música impressionante. E eu vou falar um pouquinho hoje. Hoje não tem lista, porque o mais importante... Não tem lista lá no Spotify. Por quê? Como todos os oratórios, e esse mais do que tudo, é um oratório em que você... Eu convido você, assim que terminar essa aula, ou durante o final de semana, você a ouvir o Elias inteiro. Esse não dá pra fazer playlist. Porque ele só faz sentido se você ouvir ele de cabo a rabo. Dá umas duas horas, mais ou menos. Mas você tem que ouvir com a tradução na mão. Acha aí na Wikipédia, ok? Acha, bota aí tradução do Elias de Mendelssohn. E acompanha a tradução. Porque o que Mendelssohn é bom de fazer, é ele consegue dar cor ao texto, de um jeito muito criativo. Ele parece mesmo... Por isso que eu falo que ele é uma criança criativa. É muito bonito ver como ele dá voz às palavras, como ele dá música às palavras. Então, tem um episódio, por exemplo, no primeiro ato, tem dois milagres que acontecem no primeiro ato do Messias, na primeira parte do Messias. Na primeira parte, é uma cena famosa, onde ele desafia os adoradores de Baal, que são, assim, tem Deus, o Deus verdadeiro, e tem Baal, que não é o Deus verdadeiro. E aí tá seco lá, não chove há muito tempo, e os adoradores de Baal estão lá, e eles veem Elias chegando, e eles dizem assim, ah, é tu que é Elias, é, é tu. Ei, é verdade, é essa coisa assim? Não, aqui a gente adora Baal. Aí o Elias fala assim, ah, é, e como é que é esse negócio aí? Ah, a gente pede e ele faz. Aí o Elias fala assim, ah, é, é, desse jeito. Então faz o seguinte, pede chuva, não tá seco? Pede chuva pra Baal. E aí tem um couro espetacular, por isso que Coral gosta tanto de Elias. Eu fiz Elias nos Estados Unidos, regi Elias. O Coral adorou fazer, adorou, porque é como se fosse um personagem, é uma brincadeira. O Coral entra, o Coral é sem cena, mas o Coral faz o personagem desse povo que grita pelo Deus Baal pra mandar chuva. Ô Baal, manda chuva, manda chuva, manda chuva. E eles dançam e tal, essa coisa toda. E aí tem um silêncio. Mendelsso é brilhante nisso. Ele bota uma pausa geral e fica assim, chuva, manda chuva, manda chuva. Aí o Mendelsso fala assim, ah, é, acho que vocês não cantaram alto o suficiente. Pede mais aí, pede mais chuva. E eles, manda chuva, manda chuva, manda chuva. E nada, não tem chuva. Aí Mendelsso diz assim, ô Deus, como é que diz o quê? Senhor Deus de Abraão, Isaac e Israel, manda chuva. E pluk, 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 começa a chover. Essa é uma cena muito interessante que só faz sentido se você ouvir com a tradução lá. É uma cena longa. Ele encontra o pessoal no deserto, pipipi, papapá, papapá. Então assim, você tem que seguir todo o enredo pra poder fazer isso direito, ok? Pra poder entender, ok? A segunda cena muito simbólica da primeira parte do Messias, do Elias, desculpa, do Elias, ele faz a ressurreição, ele promove a ressurreição de um jovem. E é muito bonito. Você ouve os anjos, você ouve o jovem, você ouve a viúva. É muito interessante, porque ele brinca com essas forças de performance. O que são forças de performance? O tenor, o contralto, o coro, a orquestra. Então ele faz um diálogo com isso. Então, por que que coral gosta tanto do Elias? Tem muitos coros impressionantes, fugas belíssimas. Assim, a música é maravilhosa. Foi considerada cafona na época. Olha que coisa interessante. Mendelssohn, talvez por causa do antissemitismo, mesmo ele sendo oficialmente luterano, o pessoal não perdoava. Assim, ah não, você é judeu. E ele não foi circuncidado. Olha só, a história é isso, né? A gente sabe aqui, 200 anos depois, que Mendelssohn não foi circuncidado. Então assim, para provar que ele não era judeu, mas não tinha perdão, ok? Então, o primeiro ato é esse. O segundo ato do Elias, já estou misturando tudo, o segundo ato do Elias é a perseguição dele pela rainha Jezebel. Se você quiser saber mais, você vai ter que ir lá na Bíblia também, ou vai na Wikipédia também. A rainha Jezebel, e ele vai, e ele se isola no deserto. Está vendo? Há essas similaridades com Jesus. Entende? Ele se isola no deserto, onde ele pensa. Essa história do profeta, o profeta, as similaridades, para o Islã, Jesus também é um profeta. Entende? Jesus não é malvado, nem nada disso para o Islã. Mas para o Islã, Jesus é mais um profeta. Ok? Malmé é que é o grande profeta. Mas Jesus é um dos profetas. O Elias é um profeta, Jesus é um profeta para o Islã. Ok? Então, o Elias está sendo perseguido pela rainha Jezebel, vai lá para o deserto, onde ele tem a visão de Deus. e é uma das cenas mais incríveis e é musical. Você tem que ouvir por isso, porque não tem cena. Ele não é encenado. Ok? Mas você ouve. O Mendelssohn coloca as cores na orquestra de um jeito, que é quando o Elias, em vez de morrer, ele é içado por Deus numa carruagem de fogo, em cavalos de fogo. O que esse cara põe, o que o Mendelssohn põe na orquestra, que é o motor dessa carruagem, seja lá o que for, isso é o fogo na carruagem, você ouve, você consegue, você fechar o olho, você consegue imaginar essa carruagem subindo aos céus, cheia de fogo e tal, essa coisa toda. É lindo de morrer. Lindo de morrer. E aí tem um amém impressionante, que ele usa o mesmo texto, Deus, nosso Deus, ele usa o mesmo texto que Johann Sebastian Bach usa na abertura da paixão segundo São João, Deus, nosso Deus, e é interessante isso. Então, assim, o Elias, o que eu quero que você faça hoje, hoje a palestra é mais curtinha, é mais para instigar curiosidade num oratório que é absolutamente lindo e que é pouco conhecido no Brasil. Ele é muito conhecido nos países de língua inglesa. Por quê? Embora Mendelssohn fosse alemão, a ele foi encomendado por uma sociedade inglesa, de gente que gostava de música, para estrear em Londres. Eu tenho um ano aqui? Oh, meu Deus, acho que eu não guardei o ano. Esqueci. Ah, 1845, eu acho. Dois anos antes da morte dele. Eu acho que é isso. Mas então ele foi, alguém encomendou essa sociedade, encomendou um oratório para Mendelssohn, e ele estreou em Londres. Ele compôs em alemão, mas para a estreia em Londres, que foi onde estreou, foi traduzido pelo... Atenção... Oh, meu Deus, também não está aqui, mas eu não vou achar. Mas assim, ele foi traduzido para o inglês especialmente para essa estreia em Londres. Então o que acontece? A plateia entende o que está acontecendo. Entende, porque a dicção dos cantores é muito importante. Essa coisa no Brasil, a gente tem uma coisa... Os cantores muitas vezes perdem um pouco da dicção, porque como a gente está vendo ópera em alemão, em italiano, em francês, em inglês, a gente não se preocupa muito. Mas você tem que entender que naquela época, sem microfone, as pessoas tinham que entender as palavras. Então é muito como a dicção dos cantores, por exemplo, Dulcina de Moraes, do teatrão, a gente chama de teatrão no Brasil, né? Boa tarde, senhoras e senhores! A impostação é muito importante porque não tem microfone no teatro, não tinha microfone no teatro. Hoje em dia não tem problema, você bota o microfoninho invisível, o sujeito cochicha você ouve lá na última fila. Mas a impostação era muito importante, tanto que tinha oratória, tinha aula de oratória, lembra? Até a época, por que os políticos antigos, políticos do século XX, meados do século XX, soam meio falso? Trabalhadores do meu Brasil! Porque tinha que impostar a voz para se fazer ouvir. Então, o português bem falado era muito importante. Então, por que eu estou falando tudo isso? O Elias estreou em inglês para uma plateia que entendia absolutamente tudo o que estava sendo falado e virou uma paixão. Em todo o país de língua inglesa, o Elias é apresentado muito, muito, muito. Ele sempre foi um oratório de muito sucesso. E aqui no Brasil, a gente conhece pouco, infelizmente. Embora ele seja lindo, lindo. Então, você pode ouvir em inglês ou em alemão. Ele chama Elijah em inglês. E-L-I-J-A-H. Elijah. 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 Ou Elias, como a gente soleta em português, Elias em alemão. O que é importante é você, quando for ouvir, ouvir com a tradução. Senão, não vai fazer sentido. Mas com a tradução, gente, é muito bonito. Eu garanto que vocês vão gostar. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ouvir Elias. Se não for agora, no final de semana. Eu vos desejo um lindo final de semana. Sexta-feira que vem, eu vou falar sobre o Messias do handle. Aí é bem legal também. Ok? Não deixem de voltar. E tem muita coisa boa acontecendo na semana que vem, no canal do ECAI. Eu espero que vocês curtam. Tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Um bom final de semana. E adeus!